Música Com gol nos acréscimos, o Santos venceu o São Paulo por 2 a 1 e se manteve na liderança do Brasileirão Feminino. A partida disputada na Arena Barueri foi válida pela sétima rodada do torneio e contou com a presença de pessoas importantes da Seleção Brasileira Feminina. A técnica Pia esteve no estádio acompanhada de sua auxiliar Bia Bas e do técnico da Seleção Sub-20, Jonas Irias, e de nova coordenadora de competições da entidade, Aline Pellegrini. Nathani, em belíssima cobrança de falta, abriu o placar no segundo tempo, colocando o São Paulo na frente. As sereias viraram a partida na reta final. No primeiro, Amanda Gutiérrez marcou após o cruzamento de Larissa. Depois, já no começo dos acréscimos, Cristiane cobrou o escanteio. A defesa do São Paulo não conseguiu o corte e a bola desviou na coxa de Larissa antes de entrar. Com a derrota, o São Paulo ficou com 10 pontos e recebe a Ponte Preta em Cotia também na próxima semana. O São Paulo voltou a vencer no Brasileirão neste domingo, recebendo o Fluminense no Monumbi pela oitava rodada da competição. O time de Diniz fez um primeiro tempo ruim, mas se recuperou na segunda etapa e acabou saindo de campo com a vitória de virada por 3x1. Breno e Luciano e Vito Bueno balançaram as redes para o São Paulo e fazendo prevalecer a lei do ex, já que os dois primeiros passaram pelo flu. O Elito Silva fez para o Fluminense. Com o resultado, o São Paulo foi a 16 pontos e voltou a vice-liderança do Brasileirão. Agora, o time tentará embalar uma nova sequência de vitórias para tentar alcançar o Internacional. O próximo compromisso do São Paulo acontece na quarta-feira, às 19h15, quando o São Paulo joga contra o RB Bragantino no Monumbi. O São Paulo perdia por 1x0 para o Fluminense no intervalo do jogo deste domingo no Monumbi. E o técnico Diniz mexeu antes do segundo tempo começar. As trocas foram importantes, mas o que levou o time da casa a virada em 3x1 foram outras coisas na visão do técnico. O aspecto psicológico sempre está envolvido no jogo, é determinante. Eu fiz as alterações, isso mexeu um pouco na estrutura tática do time, mas o que melhorou mais foi o ânimo da equipe. A vontade de fazer gols, de reagir rápido ao perder a bola. Esse aspecto foi diferente no segundo tempo, disse. No intervalo, Igor Vinícius, Hernanes e Paulinho Boia deram lugar a Juanfran, Igor Gomes e Brenner. Diniz elogiou os substitutos. O primeiro tempo não agradou, a gente estava jogando de maneira muito lenta, nada a ver com a proposta do nosso jogo. O Juanfran jogou bem, o Brenner tem o carisma do gol, está melhorando a parte tática. O Igor é um jogador que trabalha muito, aposto muito. É questão de tempo para as coisas virarem para ele e começou a virar, disse. O treinador de São Paulo também defendeu os jogadores que entraram na mira da torcida, o lateral Igor Vinícius e o meio campista Gabriel Sara. O Igor tem jogado bem constantemente e virou titular por mérito, falhou hoje, não estava em um dia feliz, mas é um grande jogador com um futuro brilhante. Queria ressaltar também, o Sara é um jogador super importante taticamente, se movimenta o tempo todo, ajuda na marcação, é muito talentoso. É questão de tempo até o futebol dele aparecer, a parte tática que todo mundo olha, às vezes a torcida não consegue enxergar. Finalizou Diniz. Brenner entrou no intervalo e foi decisivo na vitória de São Paulo por 3 a 1 sobre o Fluminense nesse domingo no Monumbi, pela oitava rodada do Brasileirão. O atacante fez o primeiro gol, bateu a bola na trave do segundo antes de Luciano pegar o rebote e botar para dentro e deu passe para Vitor Beno marcar o terceiro. Isso aqui eu devo muito a minha família, elenco, que me ajudou durante a semana. Fico feliz por entrar no segundo tempo e ajudar o time a sair vitorioso. É a segunda vez no Brasileirão. Trabalho firme para cada vez mais buscar meu espaço. Disse Brenner, com a expectativa de Brenner na equipe titular, o São Paulo voltará a campo para encarar o RB Bragantino na quarta-feira novamente no Monumbi, pela nona rodada do Brasileirão.